Olá, criançada, tudo bem? Aqui é o professor Kleber de Capoeira, projeto Mundo Novo, Paraíso Núcleo Pinheirinho. Vou estar passando uma atividade de capoeira para vocês aqui, pedi para o professor me ajudar aqui, me acompanhar, tá ok? A gente vai fazer uma atividade em dupla, para você fazer com seu pai, com sua mãe e com seus irmãos, tá bom? Além de você fazer um fortalecimento, você vai ensinar eles a gingar e ganhar uma coordenação motora e um fortalecimento, tá ok? Mas antes da gente iniciar, pessoal, a gente vai estar passando aqui um álcool, sempre na mão, tá ok? Higienize sua mão, tá bom? Tome muito cuidado, dê um contato, use sempre máscara, tá ok, pessoal? Vamos lá, professor? Pega a mão do seu companheiro aqui, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá bom? A gente vai fazer uma ginga espelhada. Primeiramente a gente vai fazer a ginga, dessa forma. Ginga, ginga e ginga. Agora a gente vai acompanhar a ginga com agachamento. Três gingas e um agachamento, dessa forma. Um, dois, três, parou aqui, agacha e conta até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Gingou novamente. Um, dois, três, parou, agachou. Um, dois, três, quatro, cinco. Repete, pessoal, dez vezes, tá ok? Cada movimento desse. Terminando esse, pessoal, você vai fazer o agachamento e o outro vai fazer uma corrida em volta, tá ok? Dez vezes também. Eu agacho e o professor corre em volta de mim. Parou, agora é minha vez. Eu levanto, faço uma pequena corrida em volta dele. Parei. Parei. Então, beleza, pessoal? Vocês repetem isso na casa de vocês. Faz dia sim, dia não. Até o próximo vídeo. A gente vai estar passando outras atividades para vocês. E com saudade de vocês aí, viu, pessoal? E até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau.